Música Oi gente, começando o Bom Astral dessa sexta-feira, programa que hoje está imperdível. Você certamente já ouviu falar sobre as runas, ou de repente já até passou por um atendimento com runas. E aí hoje no nosso programa a gente vai falar que o uso delas pode ser além dessa questão do atendimento, de um oráculo. As runas também podem ser usadas para magia, para poder atrair boas energias. E a Cláudia Raui estará aqui conosco para falar a runa que você pode usar para de repente fortalecer a saúde, o lado amoroso, a sua prosperidade e por aí vai. Também teremos no programa de hoje aquele nosso quadro que conta histórias de superação, que chamamos de Voo da Fênix. E aí você vai conhecer a história da Nilzete, que se tornou a manicure das famosas, a queridinha aí das tops, das celebridades. E ela estará com a gente para contar a sua história. Mas nós vamos começar com um bate-papo sobre o Feng Shui. Você sabe que essa é uma técnica maravilhosa que vai ajudar você a harmonizar as energias da sua casa. Então nós vamos aprender o que fazer para dar uma melhorada nas energias da sala, da cozinha, do banheiro, do quarto. E também teremos atendimentos, porque além de Mestre em Feng Shui, ela também é sensitiva e clarividente. E está com a gente mais uma vez aqui no programa. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Edu. E você? Tudo jóia. Um prazer ter você aqui com a gente de novo, a Sandra Suzy, que é amiga, querida, minha também, pessoal. Um prazer é ver. Eu adoro estar com você aqui nesse programa maravilhoso. Você tem uma energia ótima, né? Você também, nem se fala. A gente fica super feliz, né? É muito bom. Arrasgação de seda, né? Os amigos quando se encontram. E, gente, a Sandra, então, vai falar de Feng Shui, que ela é ótima nisso. Vai fazer atendimentos. Fique sempre ligadinho nas redes sociais, tanto do arroba Programa Bom Astral, como também no meu, arroba Edu Scarfon. Porque de tempos em tempos vai rolar essas lives aqui, né? Para as pessoas poderem fazer as perguntas. Sandra, vamos ver umas áreas da casa? Vamos, vamos. Vamos ver a primeira. Vai aparecer aqui no nosso monitor. Primeira área é a sala. O que você acha dessa sala? Está bacana? Olha, está. Eu gosto, mas falta algo ali. Imaginando que eu estou abrindo a porta, não sei, eu devo entrar por ali, né? Deve ser o primeiro cômodo, o primeiro... Então, eu colocaria ali naquela prateleira, eu colocaria, por exemplo, uma fonte ou um aquário com peixe beta. Entendi. Que é justamente para ajudar no trabalho, para incentivar mais, sabe? Para trazer mais trabalho para essa família. Bem ali onde está vazio, né? É, eu faria isso ali, é. Tá, então, de repente, um aquário, uma fonte para trazer mais energia de vida, né? Um aquário, mas é que é aquário da trabalho, mas um aquário pequeno, o beta é muito fácil de cuidar. Eu colocaria, está me faltando esse elemento ali. É, está muito árido, né? Seco, de repente, energia, né? É, está um pouco. E assim, na parede também, poderia ter algum quadro, alguma coisa não abstrata, mas que sugerisse alguma coisa assim, não sei. Nada abstrato ali, tá? Que não fosse abstrato, poderia ser colocado. Então, para a sala, a gente sempre tem que deixar um ambiente que dê uma ideia de conforto. Isso, paz. O aquário traz o quê? Ele traz também relaxamento. Tá. A fonte também. Se você ligar aquele barulhinho da água, ele vai te trazer, sabe, momentos gostosos. Além de dar um movimento na energia. Perfeito, gente. Então, sala sempre coloque algo que traga uma movimentação. A fonte ou o aquário, né? Isso. São algumas ideias. Que traz tranquilidade também, né? Perfeito. Vamos para a próxima área da casa. Desculpa, eu esqueci de uma coisa. Aquela janela é que a cortina estava fechada, né? Tá. Então, eu imagino que eu estou abrindo a porta e aquela janela, então tudo que entra sai. Então, eu preciso colocar ali naquela janela um sininho de vento. Tá. Se a porta estiver de frente com essa janela, colocar ali é um sininho de vento, tá? Tá. Penduradinho em cima. É, porque como a cortina eu acabei esquecendo, desculpa. Então, o sino dos ventos... É uma coisa importante de você manter a energia boa na sua casa. Pode ser um cristalzinho também? Pode. Até existe aqueles que você coloca água dentro e ele traz o sol para dentro da sua casa. Ah, verdade. Se bate sol ali, você coloca que ele vai trazer a energia do sol. É maravilhoso. Perfeito. Então, ao invés de sair, vai trazer energia vital para dentro da casa. Porque você não pode ter uma porta com uma janela, porque tudo que entra vai embora. Tá. Sorte, tudo, trabalho, vai tudo embora. Ok. Então, agora vamos para a cozinha para a gente ver. E essa cozinha, tá legal? Hum, é bonita, mas ali... Olha, o que a gente tem muito esse problema, essa pia com esse fogão, né? Então, eu colocaria ali um vasinho com uma planta. Uma planta, precisamos do elemento terra, ou eu colocaria até uma colher de pau ali, entre um e o outro. Ah. Outra coisa é que eu colocaria, eu não sei onde está bem a porta, mas eu colocaria um espelho ali onde tem as bocas do fogão, mais assim, na parede. Eu colocaria um espelho que pudesse refletir essas bocas. Por quê? Para trazer mais dinheiro. Uhum. Porque o fogão é a riqueza. Ah, boa. O chinês considera é que o fogão é a riqueza porque é onde você faz a alimentação da família, e quando você se alimenta, você traz mais saúde. Uhum. E daí, tendo saúde, você trabalha mais. Tá. Então, uma coisa traz a outra. Coloque um espelho ali... Um espelhinho. Que possa refletir essas bocas e mantenha sempre esse fogão limpo. Tá. Então, fogão sempre limpo, as bocas têm que estar todas funcionando, né? Isso. E ali, entre a torneira e o fogão, vale a pena ou uma colher de pau, ou um vazinho. Um vazinho, isso. E um espelho ali para refletir essas bocas do fogão. Perfeito. Vamos agora para o próximo cômodo. Qual que é a próxima área dessa casa que a gente está vendo? Vamos ver o quarto. Um quarto. Hum, deixa ver. A gente não sabe se ele fica na área do amor, né? Tá. Mas o quarto, lembro que é um relacionamento. Então, assim, primeiro eu acho que dormir com planta do lado da sua cama não aconselharia muito. Você poderia pôr um cristal ali. Algum cristal, uma selenita. Tá. Um cristal azul, para trazer mais tranquilidade. Um quartzo azul, de repente, né? Também um quartzo azul. E ali, naqueles quadros, por exemplo, se você tem um companheiro, uma companheira, eu colocaria um quadro mais sensual. Tá. Tipo, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Sensualidade, tá? Eu já trocaria essa coxa aí de cama, eu colocaria vermelho, já colocava, assim, almofadas em forma de coração. Aí seria um love. Perfeito. E tiraria, né? A planta de perto ali da cômoda, né? É, porque dormir com planta, né? Não é muito bom. Eu tiraria dali, colocaria um cristal. Poderia ficar de frente, de repente, um vasinho maior, né? Um vasinho maior do outro lado, entendeu? É, aqui temos outro quarto. Ó, é bonito, é espaçoso, mas é gelado. Ele me passa uma coisa de um relacionamento frio, uma coisa... Verdade. Aquela flor seca ali, não gostei. Então, eu colocaria ali uma estátua, tipo a polidiana, um homem e uma mulher, ou dois homens. Enfim, o gosto de cada um. Porque o quadro, vamos dizer, é uma obra de arte, né? Então, deixa como tá. Mas eu colocaria alguma coisa mais sensual, mudava essas almofadas também. Fazia uma coisa mais de coração, ou com formas mais, sabe, diferentes. Tá, tirar um pouco dessa aridez, né? Aridez, eu deixava ele mais alegre, é. Colocava um vermelho, um rosa, alguma coisa pra quebrar esse... É isso. Porque isso aí me passa uma coisa... O sexo formal, olha só o que eu fiz. Sim, uma coisa prática. O sexo formal, é prático. Profissional. Então, se você quer aquecer a coisa, tem que incrementar. Tá. E flor seca, não. Flor seca, não. Não. Não é legal. Pro quarto, não. E aí, galera, vamos ver o banheiro também? Vamos. Vamos pro banheiro. O banheiro é importante, porque é a limpeza, né, da nossa vida. É, é. Olha, o banheiro, eu não tô vendo o ralinho ali, mas provavelmente ele tem ralinho. Aham. Esses ralos, eles sugam muito a energia. Então, eu colocaria um cristal ali naquele ralo, se possível. Eu colocaria ali, ó, um vasinho de lírio da paz. Aham. Que o lírio da paz é muito bom pra você usar no banheiro, porque ele tira a energia negativa. E eu colocaria, assim, umas coisas de afrodite, umas conchinhas de afrodite. Colocaria ali umas toalhas vermelhas. Se você a visita vai nesse banheiro, é bom ter toalhas vermelhas. Tá. Porque assim ela já linha e seca a mão, tira todo o negativo que ela tem, entendeu? Toalhas vermelhas do banheiro trazem sorte. Tá, que bacana. É. E o banheiro é a área ligada à limpeza, à saúde, é isso? Não, depende onde ele cai. Ah, entendi. Porque assim, nós temos as divisões na casa, pelo baguá. Depende da posição que ele tá, ele é onde ele está na área. Por exemplo, normalmente hoje fazem muitos prédios, eles colocam o banheiro justamente no meio do apartamento. Nossa. E aí o que que acontece? Banheiros no meio do apartamento trazem problemas de saúde. Aham, tá. Porque a saúde tá bem no meio da casa. Então o ideal é antes de adquirir um apartamento, a gente verificar se tá tudo na área certa. É, como não dá pra quebrar o banheiro e mudar, então a gente faz curas. Coloca planta, coloca cristais, entendeu? Tá. Se você quiser colocar um tapete peça bonito, também é bom. Quanto mais bonito o banheiro, melhor é. Você podia vir qualquer hora no programa pra gente falar sobre as áreas, né? Também. Da casa, como as pessoas detectarem. Divide, pega o baguá, divide e mostra como é que eu posso curar. E é legal também. Perfeito. Ótimo. Bom, vamos abrir pra alguns atendimentos também? Vamos, vamos. Então, gente, como eu disse, sempre teremos aí esses momentos interativos, né? Aqui no programa. Então agora eu tô abrindo o meu Instagram e eu estou entrando aqui, né? Pra gente poder fazer uma live ao vivo. Então me segue lá, né? Arroba Edu Scarfon. Sandra Suzy também está no Instagram, né? Então é arroba Sandra Paranormal Sandra Suzy. Exatamente. Sandra Suzy Paranormal, desculpa. Então segue a Sandra Suzy, o Edu Scarfon e também o arroba Programa Bom Astral, tá? Então nesse momento as pessoas já estão entrando aqui com a gente, né? Que legal. E daí poderão fazer pergunta pra Sandra Suzy Paranormal, que está aqui comigo no estúdio. Você pode enviar o seu nome, a sua data de nascimento, a sua pergunta objetiva, que ela está aqui pra poder, né? Falar um pouco sobre as energias, né? Então, Sandrinha já tá aparecendo aqui, já tem bastante gente conosco. Então as pessoas podem fazer a pergunta e você analisa pela energia da pessoa. Isso, pela energia da pessoa. Tá. Como não tem foto, não tem nada, a gente vai captar energia, tá? E usando um pouco o seu lado sensitiva. Isso, isso, isso. Lado de sensitiva e também de clarividente. De clarividente, exatamente. E você está atendendo as pessoas normalmente nesse período? Olha, eu estou, mas só online, né? Por enquanto. Se cuidar, né gente? Tudo online, não dá pra atender ainda pessoalmente, por causa dessa variante, infelizmente. A gente vai ter que se cuidar um pouco mais ainda, né? Eu sei que nos seus atendimentos as pessoas também podem mostrar fotos, né? De quem elas querem perguntar. Isso, elas podem mostrar foto, eu leio a mão, mostro uma foto. Se a pessoa quiser fazer uma consulta para harmonizar a casa, eu faço. É só a pessoa desenha a planta pra mim, manda foto e eu faço também. Ah, legal. Não dá pra eu fazer, eu não preciso ir lá. Tem coisas que eu faço à distância. Perfeito. Eu falo, olha, aqui essa porta você faz isso, nessa entrada você põe isso. Eu faço toda uma análise. E aí, galera, vocês conseguem dar aquela harmonizada, né? Na casa de vocês. É, porque tem casos que às vezes o relacionamento não vai adiante. Tem que ver toda a história também, né? Se não houve muitos divórcios, brigas anteriormente. Tem que estudar um pouco a história também. Perfeito. Aí, Sandra, nós temos aqui o Lucas André, Silva Nascimento, do dia 11 de agosto de 94. Leonino está perguntando sobre a espiritualidade dele. Eu vejo que ele ou ele se dedica já a algum estudo, né? Ele já pratica alguma coisa. Falam pra mim aqui que ele já tem um caminho. Pode ser, acho que na bruxaria. Ele está dentro dessa coisa de magia. Tá. Pra mim, ele já estuda. Ou deveria seguir isso. Ou, de repente, seguir por essa área. Isso. Está falando pra mim isso do Lucas, tá? Perfeito. Lucas, um abraço pra você. Eu acho até que ele está com uma camiseta, parece a sua. Ah, é? É assim que você está vendo. Tá. Eu estou vendo ele assim, mas eu não sei se, na verdade, ele pode estar assim, é. Ok. Aí nós temos, em seguida, o Cléodson Rodrigues de Castro. Tá. Do dia 22 de maio de 87. Quer saber sobre a saúde dele. O Cléodson. Que dia? Desculpa. 22 de maio de 87, Cléodson. É jovem. Saúde. O que me passam aqui é aqui, a sua cabeça. Talvez seja a coluna. Mas o que eu vejo é um pouco da preocupação, estresse. E eu vejo dor de cabeça. Ou ele tem uma dor constante, ou ele está muito preocupado nesse momento. De repente, está com a mente fervilhando. Deve ser pressão. Cuidar muito da pressão, dessa coisa do estresse. Eu vejo que a mente está fervilhando. Ok. Boa sorte pra você, Cléodson. Boa sorte pra você. Melhoras. Aí nós temos a Maria Helena de Sá. Lemos Bernasconi. Ela nasceu em 19 de março de 69. Pisciana. Gostaria de saber do meu profissional. Vai fazer aniversário agora, né? Vai fazer aniversário. Bem exigente ela. Ela parece uma virginiana, às vezes. É, o jeito dela. É, ela se cobra um pouco. É, um pouco assim. Ah. Esse profissional, me parece que ela está procurando emprego, é o que eu estou sentindo. Ou alguma melhoria. Alguma melhoria. Ela quer uma mudança. Pra mim, isso aí muda em junho, tá? Tá. Eu estou entendendo aqui que é junho, que vai melhorar essa parte profissional pra ela. Então vai precisar ter um pouquinho de paciência. Vai, ela é um pouco ansiosa, às vezes. E aproveitar muito essa intuição que ela tem como pisciniana e acreditar nessa intuição. Perfeito. Seguir mais. Tipo, vou mandar currículo pra aquela empresa. Faça. Não ache o que você está imaginando. Segue a sua intuição. Tá. Aí, na sequência, o Mário Cazelli, do dia 8 de agosto de 89, mais um leonino, gostaria de saber da parte financeira dele. Hum. Ele é preocupado. Eu não vejo que ele está totalmente sem dinheiro, né? Mas ele gosta de manter um padrão de vida. Tá. Ele está preocupado desse padrão cair, entendeu? Mas eu vejo que ele vai manter esse padrão de vida. É o que passa pra mim, né? E esse financeiro vai melhorar. Ai, que bom. É só um tempo. É um tempo. Está todo mundo reclamando. Mas é que nós estamos vivendo esse momento que está difícil para todos, né? Tá. Mas nós vamos sair disso. Sim, uma fase, né? E ele vai melhorar também. Que bom. Aí nós temos a Ângela Carreiro, que é a Ariana, do dia 8 de abril de 95. Está perguntando, meus projetos pessoais darão certo? Ela é bem criativa. E como a Ariana, ela não fica parada, né? Ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que dará certo, sim. Talvez ela está um pouco assim... Por causa da situação, ela está meio achando que não vai dar certo, meio desanimada. Mas vai acontecer. Suas coisas vão acontecer. Você só precisa ter paciência, que é coisa que a Ariana não tem. Um pouquinho mais para que as coisas aconteçam mesmo. Perfeito. Aí nós temos o Marcos Aurélio Domingues, do dia 7 de setembro de 97. Então, é um virginiano. Data bonita, né? Pois é. Está perguntando sobre trabalho. Eu sei que ele lida com beleza, com aparência, cabelo. Ah, com cabelo. Precisa movimentar esse trabalho. Então, se ele puder colocar um peixinho beta na área dele, na sala, vai ajudar um pouquinho a movimentar esse trabalho, tá? Na sala de casa ou do local que ele trabalha? Do local que ele trabalha. Ah, tá. Se for dele. Se não, ele põe na casa dele. Não faz mal. Tá. Tá? Logo que ele abre a porta, eu acho que ele mora num lugar pequeno, mas ele abre a porta, põe um peixinho ou põe uma fonte ali. Tá. Mas eu vejo que ele vai... Pequenininha, de repente. Não é uma fonte pequena. É. Ou um aquário, custa 10, 12 reais. Não é muito caro. Eu acho que custava, deve estar 15, por aí, vai. Olha eu falando o preço já. É porque as pessoas estão sem dinheiro. Às vezes, não é? Uma fonte é mais cara. Sim. Entendeu? Aí, na sequência, a gente tem a Kátia querendo saber sobre o casamento dela. Ela nasceu em 28 de março de 88. Ela vai se casar esse ano? Quer saber sobre o casamento? Acho que já é casada. Já é casada, né? É. Então, o seu casamento, né? Dias bons, dias assim, eu vejo assim, oscilando. Então, você precisa dar uma limpada aí na sua casa e melhorar a área do relacionamento, tá? Que, normalmente, é quando eu abro a porta, do fundo ou do lado direito. Qualquer coisa, ela pode falar comigo depois. Tá. Eu mando pra ela, mais ou menos. Mas, é do fundo ou do lado direito. E ela teria que fazer umas curas ali. Mas, o casamento vai continuar, minha querida. Perfeito. Que bom. Aí, vamos atender também só mais essa daqui, ó. Que tá perguntando. Por favor, não sei se vai dar tempo de ficar até o final. Tô na hora de almoço. 12 de agosto de 73. Mais uma leonina. Quer saber sobre amor. Estou sozinha. Calma. É, então, você precisa... Agora, com a pandemia, todo mundo reclama, né? Não tem balada, não dá. Mas, assim, o amor, quando tem que vir, ele vem. Tá. Então, você tem que ir fazendo os seus banhos de amor. Sabe como é que é? E melhorando, por exemplo, fazendo banhos com rosa, vermelha, rosa, cor de rosa, cravo, canela, pitada de açúcar, o básico, né? Gotas do seu perfume. E tomar isso, eu falo até pra molhar a cabeça, sabe? Numa lua cheia, numa lua crescente. E melhorando essa sua autoestima até o amor chegar. Mas, o amor vai chegar esse ano pra ela. Que bom. Ela não vai ficar tão sozinha. Agora, ela precisa se abrir pra esse amor, né? Não adianta eu tomar banho, botar o pijama e assistir a novela. Não vai aparecer ninguém. Só se for um cara entregando pizza ou... Pois é. Gente, eu quero agradecer muito vocês que estiveram nessa live, né? Obrigada por estarem aí. Pois é, vou pedir pra vocês seguirem, tanto o pessoal da live como o pessoal que também tá assistindo a gente pela TV. Seguir a Sandra Suzy no Instagram. Então, vai lá agora, gente. Arroba Sandra Suzy Paranormal. Isso. E você também que quer agendar uma leitura com ela à distância. Ela tá atendendo. Então, você vai ter o seu momentinho com ela. Sua uma hora ali com a Sandra pra poder olhar suas questões. Então, anote aí o WhatsApp, tá? O código é 11, o número é o 969915123, tá? Isso mesmo. Então, o código é 11 e o número é o 969915123. Sandra, dá um tchauzinho pro pessoal aqui na live, né? Manda beijo aí pra todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, hein? E eu agradeço a todos que estiveram com a gente. Legal. Bom, obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigada a você. É sempre uma alegria muito grande contar com você aqui. Ó, você pode fazer o Feng Shui aqui, hein? No programa? Põe uma fonte aqui. Ó. Ali, a área da riqueza, você pode pôr ametista, né? Tá. Aqui, relacionamento tá certo. Mas você podia pôr uma fonte pra vir muito trabalho aqui. Vamos fazer isso juntos. Na sua próxima vinda. Na próxima. Eu tava olhando a mesa e tava pensando. A gente vai combinar. Porque a gente pode fazer na mesa também. Vamos trazer os elementos. Isso, pra poder montar. A gente, né? Combinado, então. Obrigada, Edu. Eu que agradeço. Então, sigam a Sandra e a Suzy Paranormal. E ela pode te ajudar, tanto no Feng Shui da sua casa, como também com atendimentos para as várias áreas da vida. A gente vai fazer um intervalo rápido. Quando voltarmos, falaremos sobre runas. Não sai daí. De volta com o Bom Astral dessa sexta-feira, que agora vai falar sobre runas. Mas, talvez, você conheça as runas somente sob a perspectiva de um oráculo, né? Um oráculo extremamente valioso, profundo, que pode nos ajudar nas tomadas de decisão e também pra aconselhamento. Mas, na verdade, as runas que têm a origem no povo nórdico é muito mais do que isso. Elas podem ser usadas também no contexto de terapia holística e também pra magia, que seria a realização de rituais. Você também pode carregá-las como amuleto, pra poder atrair sorte ou ter mais proteção. De repente, atrair a prosperidade. E pra falar sobre tudo isso, nós vamos contar agora com a presença da Cláudia Raui, que é terapeuta holística, também é taróloga e vai bater um papo com a gente agora sobre esse tema. Ela está pelo Skype. Cláudia, tudo bem? Oi, Edu. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu, ao nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Agora, Cláudia, conta pra gente. As runas, elas têm origem no povo nórdico, né? E era utilizada como alfabeto, né? Inicialmente. Uhum. Exatamente. Depois disso, passou a ser usada como oráculo e também até pra rituais. Agora, como que se dá o uso delas na terapia holística? Essas letras sagradas, esses símbolos sagrados, eles são muito poderosos pra acessar o inconsciente da gente, né? Então, cada vez que você usa uma runa com uma pessoa que está precisando, por exemplo, ter mais coragem, aí você tem como, em meditações, passar pra ela runas, onde ela possa estar aumentando a coragem, trabalhando o medo, né? Casos também diversos, Edu. Dos mais diversos, por exemplo, estava atendendo uma cliente com uma dificuldade de se entender bem com a maternidade. Ela é muito nova. Então, fiz um trabalho com ela, com a Runa Berkana, né? Não sei se você consegue ver aqui, eu mostrando. Sim, dá pra ver perfeitamente. Então, ela estava com uma dificuldade de se ver no papel de mãe. E a gente fez um trabalho com a Runa Berkana, que ajudou muito, né? Inclusive no crescimento, no amadurecimento, nessa preparação. Então, são diversos os casos. E você pode fazer através de meditação, de visualização, usando mesmo o símbolo rúnico, né? Ou também passando a ideia, passando a mensagem daquela runa, né? Recorrendo a ela como conselheira. E já com relação à parte de magia, elas também podem ser usadas em rituais ou, de repente, como se fosse um amuleto para a pessoa atrair uma determinada coisa? Sim, exatamente. Elas podem ser muito úteis, né? Nesse sentido de trazer prosperidade, magias de amor. E elas são uma linguagem. Elas falam da comunicação com os deuses, né? É o oráculo da comunicação, as runas, né? Então, quando você consegue, até às vezes, mesmo quando você está fazendo um ritual, que não é para o panteão nórdico, mas você colocar uma runa específica de comunicação no seu altar, que é a runa Ansuz, essa aqui, ó. Deixa eu ver, vou mostrar para você. Isso, está aparecendo. Ela favorece a comunicação com os deuses, independente de qual o objetivo seja do ritual. Então, é uma runa que você pode agregar a qualquer ritual, para que você consiga ter um poder a mais de comunicação com os deuses, e tanto de compreender quanto de expressar o teu pedido. Então, para isso, seria interessante que a pessoa fizesse um estudo das runas, né? Buscasse conhecê-las, ler a respeito, ou quem sabe um curso, algo do tipo, para ela saber qual é a runa indicada para usar em cada ocasião? Exatamente, Edu. Eu aconselho que, para a parte ritualística, sempre se procure uma pessoa que já trabalha com oráculo, para não correr riscos de fazer qualquer coisa que pode trazer uma energia que não é tão favorável assim, ou deixar de usar uma que seja muito favorável, né? E mesmo que não faça mal, mas também não vai conseguir o objetivo dela. Então, não vai usufruir, não vai ver a coisa acontecer. Então, assim, eu faço os rituais, em geral, né? Quando é alguma coisa ritualística, eu faço para as pessoas, sempre explicando que nunca é nada manipulativo, né? E também orientando nas aulas, né? Que eu também dou aulas de runas e tudo. Estudo, sim, eu ensino ela a aprofundar o uso das runas para ela mesma ou para os clientes dela. Tá, perfeito. Agora, as runas, né? Estão atreladas aos vikings, né? Que era um povo guerreiro. Então, elas podem nos ajudar, inclusive, nas batalhas que a gente encara na vida também, não é? Exatamente. Nesse período que a gente está passando, a gente encontra muitas pessoas recorrendo ao oráculo para a saúde, para conseguir passar por essa fase, sabe? E elas têm ajudado bastante. Agora, embora muita gente não saiba, a gente disse que está atrelada ao povo nórdico. Cada runa tem uma relação com um deus ou uma deusa também desse panteão, não é? Exatamente. Então, eles podem ser utilizados também para representar os próprios deuses e deusas no altar, né? Ou num ritual. E também por isso eu digo que é uma coisa que a gente não deve mexer sem conhecimento e sem um pouco que seja de afinidade com esses deuses e com esse panteão. Porque é um oráculo que, assim como, por exemplo, o jogo de búzios é associado às divindades do panteão africano, as runas, da mesma forma, são associadas ao panteão dos deuses nórdicos. Então, a pessoa tem que ter uma afinidade, conhecer o que ela está fazendo, né? Ter gostado desses deuses, pelo menos, e estudar um pouco sobre eles. Diferente do tarô, né? Que a gente está falando mais de arquétipos universais, que não tem necessariamente uma relação com divindades, né? Mas as runas, tanto runas como búzios, já podem ser relacionados aos seus respectivos panteões, né? Então, runas, como você disse, ao nórdico e os búzios, né? O panteão africano. Exatamente. Tem até hoje em dia uma corrente muito grande do tarô, né? Que eu trabalho com tarô, também se sabe disso, que acha que a gente tem que desvincular totalmente o jogo de tarô da espiritualidade, né? Que é uma técnica e tal. Com as runas, também é uma técnica, mas é muito difícil você dissociar dessa parte espiritual. Porque, por exemplo, a cultura do povo nórdico, a cultura dos deuses vikings, ela vai interferir de uma forma benéfica nos aconselhamentos que a gente dá. Porque se você pega o tipo de abordagem que esse povo tinha diante da vida, e tem até hoje os descendentes deles, é uma coisa séria, é uma coisa objetiva. Então, por isso, até se fala que as runas são um oráculo muito objetivo, mas elas dão conselhos também muito profundos. Então, você tem que pegar qual é a ideologia desse povo, como ele lida com as coisas, né? E aí você aconselha também baseado nisso. Ah, perfeito. Isso que ajuda tanto nas situações difíceis, né? É um povo que não estava acostumado a desistir das coisas difíceis. Isso é difícil, vamos enfrentar. Que é justamente o que a gente está passando. É um exemplo que eu estou dando, assim, de você entender o que esses deuses aconselhariam para a pessoa, não só o símbolo. Tá, perfeito. Agora, você podia dar para a gente umas dicas, né, Cláudia? De repente, de runas que sejam indicadas para a gente usar, de acordo com o nosso momento. Por exemplo, a gente está passando por essa coisa da pandemia, né? Todo mundo preocupado acerca da saúde, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Se cuidando, ficando em casa, usando máscara, álcool em gel. Mas tem uma runa que a gente pode usar também para nos ajudar a garantir a boa saúde, estimular a vitalidade? Tem, tem sim, Edu. Eu até, para essa área especificamente da saúde, que está, né, a gente vivendo uma situação que, tanto para a nossa saúde pessoal, quanto também para a do coletivo, é bom a gente fazer mentalizações e pedidos. A runa canô é muito positiva. Ah, peraí. Isso, mais para o meio. Aí, está ótimo. Tá. Essa é a runa. Ela é muito positiva, é uma runa associada ao elemento fogo, tá? É o início de uma nova fase, é a abertura de caminhos. Outra runa muito positiva para a saúde e para a superação de obstáculos é a runa Uruz. Uruz. E a outra é a Uruz, que também tem muito a ver com o guerreiro, né, com a gente estar nessa batalha. Isso, aí está ótimo. Para combater o vírus. Tá. Perfeito. Então, para a gente ter mais uma imunidade melhor, para mentalizar que os governos ajam corretamente. Que as pessoas já existam quando ela já está infectada. Então, para a saúde, cano, Uruz e Teuás. São três indicações. Teuás, é. Tá. Perfeito. Muito obrigado. Agora, Cláudia, a gente está precisando muito de um pouco de paz, né, nesse país, porque é complicado, né? Uma hora é problema, é a pandemia, outra hora é questão política, e daí as pessoas ficam nervosas, irritadas, descontam umas nas outras, conflitos ideológicos, políticos, todo mundo sem paciência. Se a gente fosse indicar uma runa para a paz, para a gente conseguir internalizar isso, tanto na nossa casa, na nossa vida, dentro da gente, qual runa que você recomendaria? Muito bem lembrado, Edu, porque a paz, ela é importantíssima, é um dos três pilares, né, para a gente ser feliz. A saúde, um deles, o outro deles é a paz. Aí eu separei aqui a runa Úndio, ou Úndio, como alguns falam, né? Essa runa, ela traz paz, ela traz harmonia, tá? Ela deixa as pessoas mais felizes. E quando a pessoa está mais feliz, ela naturalmente, ela tem mais paciência, ela tem mais calma. Então, ela harmoniza os ambientes. Tá, perfeito. E para amor? Amor também é uma coisa que sempre pega, né? As pessoas estão sempre pensando, preocupadas, e até alguns dizem que se essa área estiver bacana, o resto vai se levando, né? Mas aí o que você acha que você indicaria, assim, de runa, para de repente melhorar um pouquinho esse lado? É uma área sempre muito importante, muito procurada, né, pelos clientes que procuram a gente. E mesmo pessoas que estão com a saúde muito debilitada, acredite, a preocupação com o amor está ali no presente. Então, é muito importante, sim. Essa runa Gable é a clássica que a gente trabalha as uniões, os casamentos, então, para aumentar o amor, para aumentar a empatia entre as pessoas. E também, junto com o tail eyes, essa runa, que eu também já indiquei para a saúde, essa combinação aqui é muito poderosa para o amor com muito desejo e muita paixão. Ah, que legal! Então, para poder fortalecer a questão da química, do desejo do casal, ou para alimentar isso num relacionamento que já exista, nós podemos fazer essa combinação. Exatamente, porque é muito importante, né, entre o casal, isso é o que define o casal, né? Exato. E é muito comum as pessoas estarem com algum problema nessa areazinha. Perfeito. E se o assunto for prosperidade, né? A pessoa quer dar um up na parte financeira, atrair clientes, contratos, melhorar uma promoção, de repente? Sim, a runa ferru, ela é muito indicada para todo tipo de ritual, de magia, de prosperidade. Ah, perfeito. Porque ela é uma runa que é relacionada ao gado, que era a moeda dos tempos antigos, era a representação da riqueza. E essa runa tem um simbolismo muito interessante associado à prosperidade, Edu, que é um conselho que ela dá para que a gente compartilhe aquilo que a gente tem, quando a gente tem. Tá. Então, ela é uma runa que fala muito da solidariedade como uma das formas de que a pessoa se mande próspera. Tá. Então, esse pensamento de que quando a gente compartilha, a gente também recebe de volta. Exatamente. Essa runa invertida, ela pode falar que a pessoa pode correr o risco até de perder o que ela já conquistou, por ela não estar conseguindo compartilhar com quem a ajudou, enfim, com quem precisa e ela ficou sabendo que está precisando. Que legal. Então, ela traz a prosperidade e ela traz essas oportunidades que você falou. Perfeito. De runas ou de tarô também. Ela também lida com tarô. E ela também faz essa parte de terapia holística, onde ela pode ajudar você a se trabalhar em questões que, de repente, estejam sendo um problema para o seu momento de vida. Aí, dentro disso, até o Instagram dela é o arroba raui.cláudia. Tá aparecendo na tela? Raui é h-a-u-y.cláudia. E o WhatsApp, para você saber sobre leituras, o código é 11 e o número é o 995-87-6818. Então, 995-87-6818. É isso, Cláudia? É isso, Edu. Muito obrigada, viu? Um prazer sempre falar sobre as runas e tem muita coisa para falar sobre elas mesmo. Então, você volta mais vezes para fazer isso com a gente. Obrigada, com muito prazer. Eu que agradeço. Gente, nós vamos fazer um intervalo rápido e, quando voltarmos, teremos a história de vida da Nilzete, que se tornou a manicure preferida das famosas. Então, ela vai contar como isso aconteceu na vida dela. Eu volto já, não sai daí. De volta com o Bom Astral, que agora tem aquele quadro Voo da Fênix, onde a gente conta histórias de superação, pessoas que deram a volta por cima, que têm histórias bonitas para compartilhar, para poderem trazer algum tipo de inspiração para a gente. E uma dessas pessoas que tem uma história bem legal e vai estar aqui com a gente agora, é a Nilzete, Nilzete Oliveira, que, gente, eu vou te dizer que ela se tornou a manicure, que é a queridinha das famosas. Então, tem fotos no Insta dela, com grandes personalidades. Ela vai até contar um pouquinho para a gente como isso aconteceu. Mas eu sei que ela já fez as unhas aí da Gisele, né? A top das tops, né? Gisele Bündchen. Mas também da Priscila Fantin, atriz. Tem a Giovanna Eubank também. É um monte de gente. Todas elas querem ela. Juliana Paz também. Então, está aqui com a gente para contar essa história. Tudo bem, Nilzete? Tudo bem. E você? Melhor agora, com a sua presença aqui no programa. Então, está bom. Querida, conta para a gente como que isso aconteceu. Porque eu sei que você é manicure desde os 14 anos de idade, é isso? Isso, isso. Comecei lá atrás. Muito lá atrás. Na Bahia, né? Lá na Bahia, na cidade chamada Ibirataya, sul da Bahia, perto de Itacaré, de Iléas, lá para o sul. Ai, que legal. E como que isso aconteceu? Foi uma história bacana. Eu comecei, eu tinha 14 anos e não tinha outra opção para fazer. Vamos aprender a fazer unha. Aí comecei, aprendi, gostei e fui embora fazendo por esse mercado aí, por esse mundo afora. Conheci bastante gente bacana, uma família grande para ajudar em casa e fomos que fomos. Aí quando eu estava com 35 anos, vim para São Paulo. Já tinha 20 anos fazendo unha. Aí vim para São Paulo, conheci umas pessoas maravilhosas aqui, que me deu um empurrão e fomos indo, fomos indo, fomos indo, conheci o Bob Wolfos, que foi meu padrinho no mercado e me deu um empurrão. Tinha dois filhos para sustentar fazendo unha e fui e segurei e fui em frente com isso aí. Cheguei em 2004, cresci. Foi muito bom. É uma história bacana. Eu amo essa história de fazer unha, amo o que eu faço. Assim, sou apaixonada pela unha e... Enfim. E só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer as pessoas que me ajudaram. Grandes pessoas mesmo. Mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, fotógrafos. Todo mundo me ajuda, assim, me incentiva. E cada dia eu quero mais fazer. Cada dia eu gosto mais de fazer. Sempre na batalha, né? Sempre na batalha. Sempre correndo atrás de pessoas bacanas, donas de casa bacanas, atriz maravilhosa que eu vou na casa. Gente que me incentiva bastante. Me põe pra cima. Agora, conta pra gente. Entre essas artistas todas aí, que você faz as unhas também, teve alguma que te surpreendeu? Que, de repente, você tinha uma ideia quando você via, né? Assistindo TV, como nós. E aí, de repente, quando você conheceu, te surpreendeu positivamente ou de alguma forma? Tem. Tem, tem. Quem que é? Conta pra gente. A primeira vez que eu fui fazer a unha dessa minha cliente, ela falou, nossa, tu tem muito potencial. Vou te tirar desse salão, vou te levar pra um lugar maior. Era uma jornalista, chamada Flávia Manflin. Ela falou, vou te levar pra um salão que tu vai crescer. E essa moça é muito referência na minha vida. E me levou pro Mauro Freire. Aí conheci o Ilson, conheci a filha do Bob Wolfson, que falou assim, menina, você tem tudo pra crescer. Você pode fazer a unha da minha mãe? Eu disse, posso. Aí não era a unha dela. Ela me queria que eu fosse fazer a unha no estúdio do marido, que era o Bob Wolfson. Aí eu fui. Primeira vez, com a vergonha, tinha terminado de chegar na Bahia. Tinha uns 10 anos, tinha chegado na Bahia, não sabia quem era. Ele, ah, você pode ficar no meu estúdio comigo? Eu disse, posso. Aí comecei. Minha história começou. De chegar no mercado aqui em São Paulo. O empurrão que eu tive com ele. Aí eu fiquei com ele, assim, 10 anos seguido. Sem sair do estúdio. E aí uma pessoa foi indicando pra outra e assim você foi conhecendo. Assim eu fui conhecendo o mercado. Aí nesse meio tempo ele falou, assim, a gente vai fazer a unha da Gisele Bint. Que legal. Em 2014, em 2004. Aí eu tô com eles desde 2004. E ele falou assim, você vai fazer. Aí eu fui fazer a unha dela. A irmã dela me deu o empurrão. Fala assim, nossa, você faz unha bem, Nilza. Mas eu até então, eu falei que não. Eu faço igual as outras. Tem muita menina boa no mercado. Muita mãe curi boa mesmo. Sim, claro. Com certeza. E ela falou assim, me dá teu telefone que eu te chamo direto. Eu falei, aí eu dei meu telefone, espertinha, dei meu telefone. Me apaixonei pela mulher. E sou apaixonada por ela até hoje. Pela Gisele. Desculpa. Você sabe que ela passa um ar pra gente de uma pessoa que assim é bem ligada à espiritualidade. Ou cultivar uma boa energia, né? É, ela é família. Ela é família. Ela é muito família. Ela te segura. Assim, você tem que ir pra cima. Você é boa. Você tem luz. Você é boa no que você faz. Você é profissional. Então assim, se você tem descrição no que você faz. Você... Você viu e esqueceu o que você viu. Você tem uma pessoa pro resto da vida. É o que é comigo. E tem muitas clientes. A Priscila mesmo. Eu vou na casa da Priscila até hoje. Semana mesmo tem que ir. Mas é assim. São pessoas que te empurram. Que te incentivam. Que te põem assim pra cima. Por mais que você... Fica fraca. Tem dia que você fica fraca. Você não é... Né? Mas assim, tipo... Não, você é forte. Você é guerreira. Então isso aí faz parte do dia a dia. E eu amo o que eu faço. É, mas eu costumo falar, Nilzete, que a gente também atrai de acordo com a nossa energia, né? Com a nossa vibração. E pra você estar atraindo pessoas guerreiras, maravilhosas na sua vida, é sinal que você também é uma mulher guerreira, forte, né? E que cultiva boas energias. Senão não teria essas pessoas, né? A sua volta. Agora, a Priscila que você disse é a Priscila Fantin, né? Que você atende. Isso, a Priscila Fantin. Legal. E a Juliana Paz também faz as unhas contigo. Ah, a Juliana... Ah, isso aí é uma... É uma delícia trabalhar com ela. É. Maravilhoso. Que legal. A Juliana, a Ingrid, a Sabrina Sato, que é uma história na minha vida também. São pessoas queridíssimas. Tem muita gente boa. O Wilson Leodoro. Então, são pessoas que te incentivam. O Dani. Sabe? São pessoas boas que a gente precisa ter no mercado. São as que te põem pra cima mesmo. Agora, gente, a Nilzete, além de ser aí manicure das famosas, ela também atende os anônimos, né? Mulheres também. Opa, atendo em casa. Vou nas casas. Quem me chama, eu tô indo. Tenho horário, eu tô indo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai passar o WhatsApp dela, Instagram, pra você poder fazer contato. Pode sim. E você é mãe de dois filhos, é isso? Eu tenho dois meninos. Um de 34 e um de 21. Um é caminhoneiro e o outro tá estudando direito. Tá no terceiro ano de direito. Ou seja, todo mundo na batalha também. Todo mundo na batalha. Todo mundo na batalha. Seguindo os passos da mãe. Batalha bem. Você faz massagem também? Faço massagem. Quando eu vou na casa da cliente, eu tenho cliente já de 10 anos de massagem. Eu terminei um curso em 2003. Fiz o meu curso em 2003 e faço... Vou pra cada cliente já faço tudo. Faço pacote. Massagem, depilação. É um pacote. Vou pra cada cliente, eu faço um pacote. É ótimo. Tem muita cliente bacana em casa. Até as clientes de casa é maravilhosa. É ótimo que é bem completinho, né? Faz manicure. E se precisa também uma massagem, depilação. Massagem. Faço o que precisar fazer na casa da cliente, eu faço. Agora, me fala uma coisa. Você já conquistou muitas coisas. É uma profissional reconhecida dentro do que você faz. Tem uma clientela bacana. O que que falta pra você ainda de sonho que você ainda quer conquistar? Porque eu costumo dizer que enquanto a gente tá vivo, a gente tem sonho. Se deixou de sonhar, você vai cair numa depressão, né? Eu quero conquistar, eu quero viajar. Meu sonho agora é viajar. Quero ir no Chile, conhecer, visitar uns amigos que estão no Chile agora. Final de ano, meu projeto é ir no Chile. E quero tentar fazer umas unhas fora do país agora. Que legal. Curti um pouquinho. É, curti um pouquinho. Os filhos cresceram, né? Já dei meu ponto de empurrão. E agora eu quero conhecer alguns lugares fora do país. Já tive que me chamar pra ir fora, não fui. Mas agora eu tô querendo dar uma saídinha. Começar a tentar... Tem umas meninas que trabalham comigo. Eu tenho quatro manicuro que trabalham junto comigo. Quando eu preciso, eu chamo. Mas agora eu quero dar uma saída. Esclarecer um pouco a mente. Passando essa loucura toda que a gente tá vivendo, né? E podendo viajar. Só depois, né? Do coronavírus. Só depois da vacina. E enfim, né? Segurar a onda um pouquinho. Agora aqui tá meio complicado pra gente. É verdade. Mas torcer pra que tudo isso passe logo, pra gente poder viajar... Ah, não vai passar. Com a fé em Deus, vai passar. Eu também tô sentindo falta. A gente precisa, né? Só trabalhar, trabalhar não dá. E a gente precisa também incentivar as pessoas a mudar, né? Ter outra visão. Que o mundo precisa de pessoas bacanas, né? Exatamente. Precisa de si. Meu amor, eu quero agradecer muito a sua presença contando a sua história pra gente, viu? Foi ótimo, porque é uma inspiração pras pessoas, né? Saberem aí que é a gente fazer com amor, né? Aquilo que a gente faz. Eu acho que o amor talvez é um dos grandes segredos, né? É o caminho, né? Exato. É o caminho. Exato. Parabéns pela sua história, viu? Obrigada, obrigada mesmo, viu? Vamos passar... Se precisarem, eu tô aqui. É só me chamar. Ah, com certeza. Vamos passar do Instagram. Um beijo, um abraço. Um beijo. O seu Insta é o arroba Nilzete S. Oliveira, né? É, Nilzete Oliveira. Nilzete Oliveira. E o WhatsApp, o código é 11, o número é esse aqui. Pode falar. Isso, 993580517. Precisando, estamos aqui. Então, 993580517. Perfeito. Um grande beijo pra você. Obrigado por participar. Igualmente. Foi um prazer conhecer você, tá bom? Prazer foi todo meu. Muita luz aí na caminhada sempre, viu? Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Gente, e é com essa história maravilhosa que a gente encerra o programa dessa sexta-feira, desejando pra você um final de semana excelente, bem alto astral aí, com boas energias. Lembrando que se você perdeu algum programa dessa semana, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, procure lá, Edu Scarfon, que todos os programas estão disponíveis. Comente, compartilhe com a galera, me siga no Instagram também, arroba Edu Scarfon. Eu desejo pra você um final de semana maravilhoso. Lembrando que a gente retorna segunda-feira com o horóscopo, né? E com convidados especiais aqui na TV8, a partir das 11 da manhã. Bençãos de luz pra você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho